Música Olha, você sabe quem é o maior artilheiro da história das Copas? Vou te dar três opções, Ronaldo Fenômeno, Klozzi ou Miller? Pensou aí rapidamente? Se você pensou Ronaldo, é você errou! Porque o artilheiro é o alemão Miloslav Klozzi, com 16 gols marcados, um a mais que o Fenômeno, brincadeira né? É, PFC na Copa, aqui a gente joga junto! Minuto PFC na Copa, oferecimento equatorial pelo futuro todo dia, o Minasal, aprendizado que forma líderes. Aves, Copa do Mundo é na Aves, Aves, isso é que é loja! Maceió Shopping, vem matar sua fome de exa no Maceió Shopping, Suco Prats é da fruta para o copo! Música